Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma dezena e meia dezena, tá ok? Então, vamos começar por uma dezena. Uma dezena são dez elementos. Aqui eu coloquei dez tampinhas de refrigerante. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora nós vamos ver meia dezena, que significa a metade dessas dez tampinhas. Ó, então nós temos aqui meia dezena. Nós temos cinco tampinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui tem uma dezena, que são dez elementos. E aqui meia dezena, que são cinco elementos, tá bom? E aqui também, nós temos aqui uma atividade que está lá no site da escola, tá bom? Então, aqui vamos ficar de olho na atividade. Observe a forma como Cascão agrupou os botões. Ele circulou dez botões. Então, o agrupamento de Cascão possui dez botões, tá? Podemos dizer, então, que Cascão, ele agrupou uma dezena. Por quê? Ele agrupou dez botões. Então, quantas unidades ficaram de fora do agrupamento de Cascão? Aí vocês irão contar só esses botões que estão fora desse agrupamento aqui. Então, ficamos assim, ó. Vamos contar aqui. Um, dois, três, quatro. Então, aqui vocês vão responder. Vou colocar aqui o número quatro. Então, aqui, forme grupos de dez botões. E vocês vão circular que nem ele fez aqui, ó. Que nem Cascão fez aqui no seu agrupamento, tá bom? Então, vocês vão responder quantos grupos você formou. E o número total de botões correspondente à dezena, tá? Respondam aqui o que está pedindo no trabalhinho, tá bom? Façam com calma e com muito capricho. Um beijo pra vocês.